Tudo como começou Vai treinar o seu apito Esperemos que nesses próximos 45 minutos O Atlético possa mostrar Um futebol Um pouco mais ofensivo Bola rolando aqui para o segundo tempo E olha o São José Negueba mais uma vez tentava o bote Ainda o Atlético Sorocaba Serrano Faz o giro, vai pelo meio Clariona, perna na esquerda Deu rebote desta feita Mas quem estava por ali era o Pacheco Ô Paulinho, que bomba E uma bola venenosa do Serrano Fez toda a curva, foi muito bem O Camilo para a defesa Vem, Atlético Vai pintar, cruzamento É o Gil Devan que vai bater de pé trocado Levantou na área Passou por todo mundo Negueba Tocou E balançou E balançou Do São José Paulinho Negueba Ah, Cortes Explosão do gol Uma bobeira Uma pane geral na defesa do Atlético Sorocaba A única chance que teve Negueba foi lá e não perdoou Empata o jogo São José É, Cortes Marquinhos Faz bem a finta O César está entrando Tocou no César Fez também o drible Mais atrás Elton Luiz Na perna esquerda Mandou longe, longe, longe E não é a boa Elton Luiz dominou Bateu de pé na esquerda Ele não é canhoto Pegou longe Muito mal na bola No momento da substituição Bruninho Bruninho com a 16 Vem para o jogo Vai embora Luizinho com a 11 No galo, Cortes Olha o Henrique Brigando Tocou de lado Ela ficou no Negueba Bom passe A condição é legal Cara a cara Operou Mais uma vez O milagre São Felipe Oh Paulinho Ah Cortes A muralha do Galo Zorocabano Sempre quando A coisa vai desandar Aparece o Felipe Novamente apareceu Para uma grande defesa Que seria o segundo gol Do São José Cortes Olha o Bruninho Olha a velocidade Desse menino Já ganhou Já passou Foi Bruninho Bruninho neles Pela direita Cruzamento Deu rebote O Camilo Em dois tempos Faz a defesa Paulinho Ah Cortes E faltou Algum atacante Vir na velocidade Junto com o Bruninho Bruninho não tinha Para quem passou Quando chegou Marcos Vinicius Chegou atrasado Para boa defesa Do goleiro Camilo No bate e rebate Tenta o Atlético Sorocaba ainda Olha o Marquinhos Faz o giro No meio de dois Três Ele tenta ganhar a bola Recuperação O Atlético Sorocaba Ela chega no César Bom toque A condição é legal Olha o Marcos Vinicius Do cruzamento Olha o gol Olha o gol Olha o gol 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 É Togalo E que gol Paulinho E uma trama Do melhor ataque Do campeonato Cortes Boa jogada Do Marcos Vinicius Que viu Carlão Entrando Já no meio Da pequena área Carlão não perdoou Um toque de letra A bola dorme Nas redes O segundo Do galo Explosão No gol Que tem falta Que vai ser cobrada Ali pela esquerda Subiram Os zagueiros Do São José Tirou De novo Felipe Alves Mais uma vez Outra defesaça É um milagre Atrás de outro Paulinho Fantástico Cortes Grande defesa Novamente Do Felipe Alves Fica redundante Falar desse goleiro Do Atlético Sorocaba Olha o Serrano Boa bola Pro Bruninho Vamos Bruninho Foi pro chão Ô Paulinho Eu quero ouvi-lo Nada Cortes Ele tenta a jogada Já estava na frente Tentou se jogar Realmente Não aconteceu o pênalti Boa bola Trabalhada Olha o Carlão Passe Pro Marcos Vinicius De pé direito Olha o que ele fez Olha o que ele fez Gol É do Atlético Sorocaba Marcos Vinicius Ele tem a número 10 Paulinho A explosão do gol Está aí Marcos Vinicius Não perdoou O artilheiro do campeonato Com 6 gols Deram espaço pra ele Bateu forte Rasteiro No canto direito Do goleiro Camilo Que nada pôde fazer O Galo Sorocabano Já faz 3x1 No São José Agora sim Agora sim O Galo Sorocabano Que em nenhum momento Foi covarde Como a equipe do São José Cortes Portanto Marcos Vinicius Ganha um almoço Ou um jantar Na estação da picanha Olha o Bruninho Está neles Bruninho Vai fazendo a jogada De linha de fundo Fez a finta Dentro da área Pintou Tentou Cruzou A bola saiu Escanteio Paulinho Ah Cortes O zagueirão da equipe O Cássio ali Vai ficar com a coluna Toda torta Na marcação do Bruninho O Bruninho chamou pra dançar Jingou pra lá Jingou pra cá Ganha escanteio Marquinhos Vem pra batida Um chute pra frente Trilou seu apito Luiz Renato Cafundó Soares Bota Fim de papo Fim de jogo aqui No Walter Ribeiro Serrano A gente dizia ali O São José Veio todo recuado Todo fechado Ali atrás Tinha dificuldade Pra sobrar o espaço É complicado Enfrentar uma equipe Toda fechada É difícil Porque eles eram Com o objetivo De marcar Tentar tomar gol Então eles Ficaram todo mundo atrás E aí a gente Com alguns erros de passe Complica um pouco A gente tem que caprichar Bastante no passe E quando a gente Acertou os passes A gente conseguiu Concluir em gol Isso aí é o Serrano Bom jogador Da equipe E estou aqui também Com o Carlão Carlão Um dos artilheiros Encostando ali na artilharia Também no campeonato É o melhor ataque Do campeonato O Atlético Sorocaba Mas que golaço Um golaço de letra Ali Muita tranquilidade Num momento difícil Do jogo Foi Ali só tinha aquela alternativa Só Que se eu adianto Mais um pouquinho Eu entro em pedido Então segurei no máximo Ali na hora que o Marcos Deu Não tive alternativa Então eu tinha que dar De letra mesmo Mas foi bom Resultado bom Estou feliz Ajudei a equipe a vencer E vamos continuar Nessa caminhada aí Como fica a cabeça Do jogador Ali dentro de campo Uma equipe toda fechada Sobra espaço A torcida já começa A chamar a atenção Pegando no pé Porque quer de qualquer jeito O gol Como que é? Tem que ter muita tranquilidade Ali dentro? Tem que ter tranquilidade Tem que ter muita paciência A gente treina a semana inteira Para isso daí Para na hora que acontecer No jogo A gente saber Lidar com essa situação E soubemos lidar Tem que ter muita paciência Sabemos que a torcida Quer que a gente Vá logo para o ataque Faça o gol rapidamente Mas nosso time Está trabalhando para isso E estamos cientes Assim nós vamos Encerrando mais Essa transmissão Da TW Media Porque aqui O esporte É levado a sério Com imagens Do meu querido Erisson A reportagem foi De Paulo Henrique Monteiro Comentários de Osvaldo Lemes E também de Roberto Arjuna A narração de Luiz Rodolfo Cortez TW Media Aqui a Copa Paulista Integral para você Olha o que ele fez Olha o que ele fez Olha o que ele fez O que ele fez O que ele fez FIX! FIX! FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Tchau!